Dia 8 de março é comemorado o dia de Olga Binário, de Marina Ginesta com o seu fuzil do lado. Dia de Annie Fischer, a primeira mãe a ir pro espaço, de Maria Bonita, a rainha do cangaço. É dia de Marta no ataque e dia do Brangir da espada de Joana Dark, do Potesto de Vita Peron, de Edith Piatti no som e dia de Anitta Garibaldi fazendo revolução. É dia do time da Nina, do grito da Elza e do voto pra Celina. Dia da Maria da Penha, da rajada do tiro do Dona Hermenha e quem disse que a Maria Quitera não podia acertar a lenha. É dia da Dona Célia e da Teres de Calcutá, dia do reinado da rainha Cleópatra. É dia de Dandara, Rosa Parks e Leolinda, de Francisca, Angela Davis, Tarsila e Dona Zilda. É dia de Aretha Franklin, Maria Lenk e Tarsila, Princesa Isabel, Lina Bobardi e Frida. Hoje é dia de todo mundo saber que a mulher pode ser quem ela quiser, como ela quiser e do jeito que ela quiser. Afinal, todo mundo tem que saber que a conversa termina no não e que só elas são donas do coração. Porque mulheres são a prova viva que a força e a leveza da alma andam lado a lado e que homens não são ninguém pra dizer o que é pesado.